As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um bailinho português, uma feliz sexta-feira a todos vós. Sejam bem-vindos ao bailinho português aqui na FPTV. E nós vamos começar o nosso programa desta semana com a nossa visita até Hamilton, onde os novos mordomos, dois jovens dançarinos durante as províncias Ilhas de Portugal, e eles agora os novos mordomos, celebraram o seu 41º aniversário da Irmandade de Santa Maria. Parabéns estão eles, são jovens e claro, poderam organizar assim uma celebração a rigor e claro, como manda para celebrar estes 41 anos. O bailinho português esteve lá, participamos desta celebração. E aí 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 celebrar connosco. Haverá castanhas! Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Windmill Construction Group, uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação, com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Paiva, 905-636-8860 ou do Windmill Farm, 5.121, First Line, Milton. Bem-vindos à Menezes Dentistry, a mais nova clínica de medicina dentária dedicada a servir a comunidade de Hamilton e arredores. Combinando a mais avançada tecnologia com mais de 20 anos de experiência, a doutora Cíntia Menezes oferece um atendimento de excelência e em português. A equipa de profissionais altamente qualificados e especializados está pronta para fornecer o melhor cuidado personalizado para si e para a sua família. Lire já para 905-972-4080 para marcar a sua consulta. Com a doutora Cíntia Menezes, o seu sorriso está em boas mãos. É na cidade de Hamilton que Aldo Smith, há mais de 30 anos, o vem a confeccionar geliciosos e famosos chouriços. Não só são confeccionados nas próprias extensões modernas, são depois distribuídos e vendidos em vários locais no Ontario. E no seu supermercado, onde você poderá encontrar uma vasta seleção de produtos portugueses, carnes frias, peixe, como também deliciosas opções de take-out 7 dias por semana. Aldo Smith e Variety, o lugar a visitar. 157 McNabb Street, North Hamilton, 905-528-0165. O que está acontecendo? Vezes, nós estamos. E eu digo, hey, 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 hey. E eu digo, hey, what's up? E eu digo, hey, what's going on? Eu digo, hey, what's up? E eu tento, oh my God, eu tento. E eu tento toda a time. E eu insistio em estrear. Oh E aí What's up? What's going on? Here we go! I feel still Trying to get a bad Make me feel of hope For my salvation I realize And so I cry sometimes And I'm blind I feel just to get it all What's in my head And I feel it A little peculiar And so I wake in the morning And step outside And I'm leaving the break And I can't feel like I'm From the top of my lungs What's going on? And I say Hey! Hey! I say What's up? What's going on? And I say Hey! 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 What's up? We're going to fight Kiss you in And I say Hey! Hey! All right Hey! 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 What's going on? Huh! What's here? Kiss the lady! And I say Hey! 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 I say Tem gente, tem gente! What's going on? What's going on? E aí 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 What's going on? E aí Não deixes para amanhã o que hoje podes fazer Não para, é para velho e para novo, é para solteiro e casar É para velho e para novo, é para solteiro e casar Gosto de ver o meu povo, vai lá que vai procurar Gosto de ver o meu povo, vai lá que vai procurar Digo mais uma vez, este parou nos pertence É do povo português, é do povo pincanense Boa noite povo amado, boa noite povo fiel Boa noite povo amado, boa noite povo fiel Para todos jogando o bar, a moda do São Miguel Para todos jogando o bar, a moda do São Miguel Eu sinto tanta alegria, eu sinto tanta alegria Eu sinto tanta alegria, eu sinto o meu povo contigo Não deixem passar o dia, vamos, vamos minha gente Não deixem passar o dia, vamos, vamos minha gente E de Hamilton vamos agora para a cidade de Massasaga Onde no Clube Português de Massasaga foi realizado um evento Cujo objetivo foi a ingressão de fundos A revertir a favor de Irene Gloria Uma mulher portuguesa que infelizmente está a combater um cancro do ovário E ela precisa da nossa ajuda, ela precisa da ajuda da comunidade E quanto mais melhor, claro O Browning Português estive lá presente durante este evento Que contou com a presença de vários artistas da nossa comunidade E de pessoas que lá foram para dar o seu apoio E claro também a sua ajuda monetária Que é o essencial nesta altura a Irene Gloria Uma doce de saudade misturada com paixão Deixa de cabeça todo e embriado o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer Chora sem querer Chora sem querer Chora sem querer Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar foi dado A noite Amor Saudade Saudade É uma doença É uma doença É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Pesega A gente se entrega A gente cega A gente cega A gente cega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola, tá no meio dos lados Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça, tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer Tô ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade para a cerveja quente com veneno de cerveja Ele é pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, o matrivo é um tiro certo Coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de peixe Pegue a gente a vida inteira e anda junto a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de peixeira Pegue a gente a vida inteira e anda junto a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisar na bola é não ver A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Eu sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu anjo de aguarda E olha por mim E olha por mim Mesmo depois de eu partir Hoje a menina E amanhã vai crescer Mas pequenina Para mim vai sempre ser Mas quando for embora Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Eu sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu anjo de aguarda E olha por mim Olha por mim Mesmo depois de eu partir E a nossa despedida Não quer dizer adeus E quando precisaste de Deus Juro por Deus Juro por Deus Onde estivés também estou eu Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida Nunca quiserem adeus E quando precisaste de mim Eu juro Juro por Deus Juro por Deus Onde estivés também estou eu Bailinho português Bailinho português apresenta Noite de São Martinho Dia 4 de novembro No Vasco de Gama Em Brampton De Portugal Rui Assuriano E do Canadá Jéssica Amaro E ainda a Leeds São DJs Faça já a sua reserva e venha celebrar connosco Haverá castanhas Irene Costa que está a precisar da nossa ajuda Fala-nos até um pouquinho Você que está à frente deste caso Olha, em primeiro lugar eu queria dar Quero agradecer O Bailinho por estar aqui presente É um prazer conhecer vocês É um prazer também saber que o Bailinho está sempre presente na nossa comunidade portuguesa Apoiar quem precisa E o caso da Irene é um destes Infelizmente A Irene Em junho deste ano Ela foi uma consulta Porque estava a sentir muita dor nos ovários E foi descoberto que ela tinha um câncer no ovário direito Este ovário já está um pouquinho bem grande Portanto, antes estava 14 Quando ela fez o primeiro exame E agora, com outra rotina, já está 24 Portanto, cada vez está a manter mais Sabendo disso Ela tem uma assistente social também Ela tem tido o nosso apoio das amigas, da família Para ajudar a Irene Eles disseram que a Irene tinha que ir a precisar de terapia Se fosse precisar de terapia Ou ir de retirar os ovários, não é? Para isso, ela tinha que ter um mínimo de 70 mil dólares Olha, quem é que tem 70 mil dólares, não é? Claro, entrámos todos em pânico A família, os amigos É como a amiga também fica um bocadinho assustada A minha amiga ter câncer E ela disse-me Connie, eu preciso da tua ajuda Então, quando ela falou que precisava da minha ajuda Amiga, estamos aqui para isso Este evento foi criado para isso Este evento foi criado para que também Que ela tivesse todo o apoio E todo o amor da nossa comunidade Que nós estamos aqui com ela Porque a situação dela é um bocadinho delicada A Irene neste momento não está com o instituto legal no país Isto quer dizer que não tem os benefícios como eu Como outra pessoa que está cá legal E também tem um sonho, não é? Que é um dia ficar aqui neste país E mais, e ter saúde Tudo isso, não é? Porque ela também já é avó e também é mãe Claro que os filhos preocupam-se E os amigos também Então, nós tivemos que nos juntar todos E angriar então este almoço Que por acaso está a ser um sucesso Inclusive vocês estão aqui connosco E está a resultar Vamos lá ver depois no fim Como é que está as contas Se a gente conseguia 70 mil dólares ou não Vamos rezar que sim Sabemos que há muita gente envolvida neste caso da Irene Sabemos que já há outras angariações Que têm vindo a ser feitas O que vamos chegar a uma conclusão de certeza absoluta Que este montante que é preciso para a Irene Vai chegar de certeza E não vai ser com muito tempo de espera Porque estamos a vir aqui Pelo que está a acontecer aqui nesta sala Um apelo à comunidade Não só à nossa comunidade É quem estiver a ouvir-nos de língua portuguesa A Irene é uma guerreira A Irene está cá neste país Como todos nós Com um sonho para ser realizado Infelizmente esse câncer está a tirar este sonho da Irene E até agora nós apenas Angriamos 20 e tal mil dólares Vamos lá ver se a gente pode angriar mais O mínimo que ela precisa São 70 mil acima Se você puder doar Nem que seja 5, 10, 20 Seja o que for Podem entrar em contacto comigo Para quem não sabe fazer Para quem não sabe ir à internet Procurar o GoFundMe Pode sempre entrar também em contacto com a Irene Costa Ou fazer o WeTransfer Se quiser um Dancast também podem ir A Irene está disponível Tudo o minimizinho que vocês der É por uma boa causa É para angriar fundos Para que ela consiga ter o dinheiro Para os seus tratamentos E para a sua operação Para a sua reabilitação E para as coisas que vêm a seguir Que a gente ainda não sabe O que o futuro nos traz Obrigada Connie E espero que seja Uma realidade que vai ser Estamos a servir Nós os portugueses Temos o dom De ajudarmos quem precisa Infelizmente Mas ainda bem que somos E espero que a Irene consiga E consiga ficar com saúde E como já havia mencionado Toda ajuda é necessária Se quiser fazer do nativo Se puder Seja o que for Tudo Será bem recebido Poderá contactar O número exposto aqui No acrã Da sua televisão E dia 21 de outubro Na linha local 183 Vai-se realizar O quarto convívio Dos amigos de Vila Franca Do Campo Nos Açores Connosco hoje temos Nuno Ventura E ele que é o organizador Que ao longo dos anos Tem vindo a realizar Este convívio Que tem juntado o útil Ao agradável E este ano Ele vai-nos falar Das causas Que vão beneficiar Deste convívio Que você ainda está A tempo também De fazer parte Muito obrigado Paula Obrigado ao Abuelinho Português E os meus parabéns Ao Abuelinho Português Por estar a dar Um contributo enorme Não só à sociedade À comunidade suriana Como também À comunidade meidense E continental Os meus parabéns Um programa riquíssimo Tenho acompanhado também E obrigado Pelo trabalho excelente Que têm feito Ora, sobre os amigos De Vila Franca Do Campo É uma organização Que nasceu Há quase Aproximadamente Dez anos E é o quarto Como disse E disse bem É o quarto convívio Dos amigos De Vila Franca Nacional Vamos fazer No dia 21 de outubro E será Na Local 183 Em Toronto Na Wilson Avenue Ora bem O pensamento Claro que sou suspeito Em puxar Como nós dizemos Na nossa gíria portuguesa Puxar a brasa À nossa sardinha Poderia aqui estar a dizer Não o nosso é diferente Porque o nosso grupo É diferente Ou a nossa festa É diferente Não São todas diferentes Com certeza Mas nós temos que Tocar na ferida E assumir uma coisa Que realmente é verdade Vai ser diferente E é diferente Este encontro É diferente De todos os outros Encontros Das outras comunidades Ou das outras freguesias Ou conselhos de Portugal Porque o nosso intuito É mais uma vez A colaboração No aspecto social A ajuda social Digamos assim Desta vez Com um ponto Muito diferente Mas antes deste Vamos recapitular Mais uma vez Aquele que tem sido O propósito Dos quatro encontros Que é a angariação De fundos Para comprar comida Bens alimentares E brinquedos Para distribuir Na ilha de São Miguel Mais especificamente Digamos assim Nos nossos Vila Franquenses Vila Franca do Campo As famílias mais carenciadas Mas com mais especificidade Digamos assim Para as crianças Nós sabemos que O Natal É a festa das crianças E os bens alimentares Sim, são importantes Nós mandamos os bens alimentares Mas a nossa preocupação São elas Porque eu mesmo Sinto-me uma criança Aliás, os meus filhos Às vezes dizem Meu pai Tu és Às vezes Tu pareces Mais um bebê É verdade Porque o Natal Para mim É uma coisa Que me toca tanto E não sei se é por causa Da família simples E pobre E humilde Onde nasci Que é assim Então é isto É isto que eu quero trazer Às crianças Que não têm essa oportunidade É criar essa magia Da qual cresceu Também E poder partilhar Muito bem Este encontro Vai ser então Dia 21 de outubro Na Leona Local 183 Bem ali na Wilson E a Leona Local 183 Sempre a dar o seu apoio A obras assim comunitárias Quando a gente estava a falar No há pouco Já estão quase com mil pessoas Com reservas Para este evento O São Lau não leva muito mais Então O que é que as pessoas Podem fazer Para poderem Se juntarem a este convívio Porque para além Das pessoas Que daqui Também vêm Excursões Ou seja Dos Estados Unidos E também De Monte Real Como é que é que foi A juntar Organizar estes grupos Para poderem participar Ora bem Como qualquer Como qualquer outro projeto Nós o que fizemos Foi montar Criar células Nestas cidades E neste caso Montreal Com a Lucy Ponte A quem mando O nosso Muito obrigado Com um beijinho E a senhora Maria de Fátima Madeira Nos Estados Unidos A quem também Manda um beijinho Para ela E que Portanto Estas pessoas São as células Representativas São a cara E o rosto Deste grupo Dos amigos De La Franca do Campo Nestas localidades E são elas Que estão a trabalhar Arduamente Para trazer E para levar a cabo Estas discussões Que cá Vêm Nós também Vamos receber Muitos convidados Dos Açores De Portugal Continental Também Atenção Que este é um evento Que neste momento Já tem muitos Muitos convidados E muita gente Que não é portuguesa Sequer Que juntaram O evento Com o intuito Estou construído Lá em Vila Vila Franca do Campo Ou Noutro local Nos Açores Ora bem Poderia ser construído Em Porta de Algada Poderia ser construído Em outra ilha Dos Açores Eu sofri de cancro Tive leucemia Grau 4 Em 2016 E foi Deus Que me salvou Eu lamento Mas é verdade Não foi a ciência Foi Deus Que me salvou Ele deu esta sabedoria Aos médicos Para me trazerem E dar mais uma oportunidade De vida Obrigado Oh meu Deus E então E é que já o ponto É que o intuito Principal Deste evento Este ano É a novidade Digamos assim É criar um centro De apoio aos doentes Com cancro Mas vai ser construído É para ser Numa fase primária Não é a construção Do edifício ainda Porque isto Leva-se o tempo Leva-se o tempo Primeiro vai ser Num espaço Que já existe Então a ideia é esta Nós não vamos poder Dar a vida à pessoa Nós não vamos poder Dar novamente A mesma vida Que esta pessoa tinha Ou sequer Os tratamentos Da quimio e da radiação Nós vamos poder Dar aquilo que nós podemos Então o que é? Uma equipa organizada De voluntários Que vai oferecer Apoio moral Emocional A estas pessoas Que carregam uma carga Só quem passa Que imagina E estou a ver Que o Nuno está emocionado Feliz por poder Ter ultrapassado Mas claro Ninguém pode imaginar A não ser Que sofra Nuno Vamos então falar Sobre Que era um momento Está bem? Ok Quanto dinheiro Ou qual seria o objetivo Que gostariam de engregar Para poder Dar este Asas a este sonho? Olha Paula O sonho já está em andamento O sonho já está a ser concretizado Neste momento Estamos aqui sentados E isto é o sonho E portanto Em termos de números Eu prefiro ser modesto E esperar O apoio das pessoas Que qualquer um deles É bem-vindo O mais importante Neste momento O que eu pedi Era que participassem Na festa Porque vai ser Vai ser mágico Vai ser mágico Vai ser mágico Então qual é o cartaz Artístico? Olha Nos quatro encontros Eu vou contar um segredo Eu sou cantor Eu também canto Na comunidade portuguesa Pois bem Pois bem Mas sou muito pequenino Em comparação com os outros Sou muito pequenino Mas este ano Portanto Todos os quatro encontros Eu cantava sempre Mas eu acho que Está na hora De dar lugar O palco aos outros Não é? Porque a festa não é minha É de todos E então nós convidamos A grande Os grandes Os grandes Starlight Que vão lá estar E vão animar a festa Eu vou cantar Uma mosquinha ou outra Uma ou outra Para animar a festa Mas eu deixo-me dizer Que o cartaz principal Sim, o Starlight Com certeza Quem é que não conhece Mas deixo-me dizer Que a comida Ai, a comida Então faz parte do cartaz Você não Paula, não pode perder Não pode perder Eu tenho várias surpresas Mas não Não Por isso as surpresas Vão ter que ser guardadas E só vão ser divulgadas Muita comida Isso Nós portugueses Onde houver comida Bovida E música Bem O número de telefone Para onde podem telefonar E ainda fazer a sua reserva E também Para aqueles que não poderem vir Haverá oportunidade De poderem fazer um donativo Através de algum link Ou de algo que irá aqui divulgar Ok Eu vou preferir que Portanto Para contactos De números de telefone Existem algumas maneiras A primeira será Ir ao grupo Facebook De nome Gentes de Vila Franca Um grupo com 21 mil membros Do qual eu sou administrador Principal Que fundei esse grupo As pessoas podem ir lá Existe um cartaz Este cartaz Tem todos os contactos De informação Para onde devem ligar E como devem Doar E fazer o seu donativo Muito bem Então aqui fica o link Exposto no Acred A sua televisão Poderá visitar Para mais informações Para todas as informações Indicativas De marcar o seu bilhete De participar E claro O bailinho português Também lá estará E depois vamos aqui Divulgar a todos Os nossos telespectadores Nuno Parabéns Por esta iniciativa Por este quarto Esperamos que Venham ainda 4 mais Mais 5, 10, 15, 20 E que este convívio Possa dar continuação A projetos como este E muitos mais Parabéns Obrigado Muito obrigado E só uma última vez Agradecer muito Ao bailinho português O contributo Que tem dado A comunidade portuguesa Porque sem vocês Como é que nós Poderíamos espalhar a palavra Não podíamos E sem vocês Como é que nós Poderíamos sentir Aquilo que eu senti hoje aqui Obrigado Bailinho português Muito obrigada Nuno Fundada em 1952 Liúna Local 183 É o maior sindicato Da construção civil Da América do Norte Com mais de 50 mil membros Na GTA O sindicato Que protege os seus membros E familiares Liúna Local 183 Quer comprar carro? Contacte Addison on Edmonton E fale com José da Costa Que lhe oferece Os melhores preços Nas marcas Buick Chevrolet E JMC Truck Novos e usados Não precisa dar nada De entrada Visite José da Costa E veja os juros Praticados a 0% Nos modelos selecionados Ao comprar um carro Comigo Novo ou usado Você pode ter a certeza Que estou aqui Para lhe prestar O melhor serviço Na venda Pós-venda E cada vez que vai ser Preçado de mim José da Costa Um burrito na venda De veículos Que para além de ajudar A fazer uma boa compra Faz do cliente um amigo E está sempre perto Quando lhe se precisa Dos seus serviços Addison on Edmonton 1220 Edmonton Avenue East Em Mississauga West TX 905-238-2886 Ou linha direta 416-606-7514 E vamos continuar em Brampton Onde o Vasco da Gama Celebrou a sua tradicional Noite Branca Uma sala lotada Tudo ali vestido Com a cor branca E claro Para além do delicioso buffet Confacionado por Catita's Catering Muita música para dançar Com Tony Câmara Michael da Silva E claro DJ Elite Sounds Amigo, ouvir-se ao mar Nas terras dos meus amores Amigo, ouvir-se ao mar Nas terras dos meus amores Pelas do mar a brilhar São as ilhas do Cessor Pelas do mar a brilhar São as ilhas do Cessor Tenho para ti notícias As ilhas do meu encanto Tenho para ti notícias As ilhas do meu encanto São as ilhas do Cessor São as ilhas do Cessor E a madeira que o encanto São as ilhas do Cessor São as ilhas do Cessor E a madeira que o encanto Não venha estar com bandigas É desolvido ao amor Não venha estar com bandigas É desolvido ao amor As ilhas do Cessor 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 Estou cacinho de rios, que não foi doçada da vida Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da esposa Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da esposa Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da vida Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da vida Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da vida Amor, seu reino deixou, o mar e o céu da vida Bailinho Português apresenta Noite de São Martinho, dia 4 de novembro No Vasco de Gama, em Brampton De Portugal, Rui Assuriano E do Canadá, Jéssica Amaro E ainda, Elite Sound DJs, faça já a sua reserva e venha celebrar connosco Haverá castanhas A Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro E o Brasil, a Cidade de Gama, Jéssica Amaro Amigo, óbvio, óbvio, óbvio Amigo, 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 óbvio A CIDADE NO BRASIL 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 Uma oferta de Wine Racking Depot Por isso, faça já a sua reserva Adquira já o seu bilhete e habilite-se a ganhar 500 dólares o prémio de entrada dia 4 de novembro o nosso agradecimento a Wine Racking Depot Agora sim, vou-me despedir desejando a todos vós um bom fim de semana Até a próxima sexta-feira Fiquem bem!